Saudações, atualização rápida aqui do Bitcoin para vocês, agora cotada a 16.634 dólares. Bitcoin que continua consolidando nessa região, mas claramente está numa tendência de baixa desde os topos acima dos 18k. Nesse momento é muito importante que a gente se segure aqui, afinal a gente perder essa zona dos 16.600 a 6.500 seria uma confirmação de rompimento para baixo, para um potencial mais uma patada de testes além dos 16.000 dólares, tá bom? Então tomem cuidado, é uma região decisiva aqui para o Bitcoin. Nesse momento o ideal é que a gente consiga ver uma demonstração de força acima da região dos 17k. Antes disso, realmente não dá para ficar muito otimista, porém um rompimento desses 17k, desse padrão aqui, pode gerar para a gente um movimento legal aí até o final do ano e nas primeiras semanas do ano, tá bom? Então fica de olho os 17k, a gente tem que lembrar também que a gente vai estar correlacionado ao S&P 500 nesse momento, que até abriu legal aqui nesse momento, mas continua um pouco indeciso, tá bom? A gente está subindo aí hoje 1,12%, mas continuamos na consolidação também. O sentimento do Bitcoin é preocupante, tá? É por isso que eu falo para vocês que o ideal é que a gente espere um rompimento dos 17k para ficar mais otimista, correto? Então a gente tem um aumento do long short rate, teve um aumento do opening nas últimas horas, o que não é muito bom. Olhando as instituições, tem bastante instituição acima e abaixo, estão bem indecisas, está um book justo. E aí, o que você acha que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários.